Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, como sempre. Vídeo aí do Vanilla, certo? Apenas de número 9, beleza? Tudo bem. Começando aqui e vamos lá direto pro vídeo, beleza? Bom, em off aqui, como eu falei pra vocês, eu ia tirar bastante das árvores de perto e eu também iria fazer uma limpa, né? De forma geral que eu comentei. E essa limpa que eu faço é desse jeito, né? Eu já falei pra vocês em alguns vídeos atrás, na verdade nas outras temporadas atrás todas, eu sempre falo a mesma coisa. Ao invés de você tirar essas graminhas no soco, se você tirar com essa bone knife aqui, ele quebra muito mais rápido, né? E exige menos estamina, né? Você gasta mais estamina que você usar essa faquinha. Então, olha só. Tirei algumas das árvores que estavam aqui por perto. Sério, peguei as madeiras aqui, que tá por aqui. Aqui ó, 2 mil. 2 mil madeiras, ou seja, madeira pra caramba, tá? E essa daqui é o lugar então que a gente vai trabalhar, tá? Vai ser basicamente aqui. Agora, aonde que eu tô querendo fazer a entrada da casa? Eu acho que eu tô querendo fazer a entrada da casa pra cá. Entendeu? Meio pra aquele lado ali. Eu acabei tirando muito mato pra aquele lado ali, né? Eu queria que tivesse uma ferramenta aqui no 7 Days, tipo um cortador de grama, alguma coisa. Que desse pra você arrancar todas essas graminhas daqui, entendeu? Mas beleza. Uma outra coisa, deixa eu pegar aqui os comentários do vídeo passado. É, porque teve alguns comentários que me chamou a atenção. Não sei se eu vou passar por ele, mas eu vou ler alguns aqui, beleza? É, primeiro comentário foi do Fabio Marini. Ele colocou que os correios, na verdade, são nessa temporada, né? Ele disse que é pra fazer uma casa bunker e na parte de cima fazer uma base pra enfrentar a horda, né? Igualmente a Lúcio colocou, segura o like. Brigadão a vocês todos. Brigado Lúcio, brigado Fabião, tamo junto. E sim, eu vou querer fazer a casa de um jeito que ela é um pouquinho mais diferente, tá? Do normal. Vou puxar aqui pro vídeo número 7 também. Comentário da Lúcio, ela colocou o like no começo do vídeo, porque sim, valeu, tamo junto. Ele disse que o Fabio colocou aqui também que é pensar em avisar, né? Sobre os itens da mesa química, aí eu lembrei. Também colocou que a casa da Grace tá cheia de cimento, né? Depois, inclusive, tem que passar na casa da Grace, né? Que é do ladinho, a gente colocou a coisa ali. Mas, nesse episódio aqui, a gente vai começar a fazer o quê? A construção, certo? E um dos comentários também, o Alan, né? O Alan Goiz, ele colocou que o trabalho tá uma correria de doido. Ele disse que vai baixar os vídeos pra assistir depois, né? Nos momentos vagos, né? Então, beleza. Brigado, pessoal, todo mundo que comentou aí, tá? Esses comentários aqui que eu li por último, eu já havia citado antes, se não me engano. Mas eu vou lá e coloco de novo aí, beleza? Bom, então essa casa aqui, vamos lá. Vai ser meio difícil porque ela meio que vai ser uma casa bem fora do padrão, tá? Que eu faço normalmente, tá? Mas aqui a gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente vai começar dessa forma aqui, tá? Eu vou colocar essas coisas no chão assim. E vocês vão entender o porquê. Vocês vão entender o porquê. Tá? Fiquem tranquilos, a casa não é exatamente isso aqui. E também não será exatamente isso daqui que vocês estão pensando, né? Que é essas coisinhas aqui. Muito pelo contrário. Claramente ela vai ser de uma outra forma. Porque essa build que eu vou fazer, ela tem que ser atrativa, né? Ela tem de ser atrativa pros zumbis exatamente irem pra cima da casa, né? De uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais fácil, né? Dos zumbis chegarem ali, tá? E a melhor forma da gente fazer isso é a gente fazendo exatamente o quê? Exatamente a gente fazendo um caminho, né? Um caminhozinho pra eles seguirem, né? E aí só subirem ali e a gente passar um socão, passar a peixeira na orelha deles. Beleza? Beleza. Então como a entrada da casa vai ser por aqui, deixa eu tirar essas graminhas aqui. Eu tenho meio que um gatilho quando eu vejo esse monte de matinha aqui. Vontade de arrancar tudo, né? Aí, beleza. Deixa eu tirar mais esse aqui só pra eu ficar... Pra parar com meus gatilhos. Beleza. Bom, aqui a gente vai fazer o quê? Aqui a gente vai colocar rampas, certo? A gente vai apertar o R aqui pra girar em sentido anti-horário. Ê, beleza. Deu uma bugada ali, vocês viram? Deu uma travada ali, mas travada estranha ali. Falar nisso também, tô com a minha picareta aqui, né? Então... Maravilha. Minha estamina inteira comeu ali, porque eu já tinha usado, né? A estamina basicamente pra quebrar os negócios no chão. Então, beleza. Deixa eu dropar essas coisas aqui. Ahn... Beleza. Vou com o botão direito mesmo, porque são menos hits, né? Que eu preciso dar. Beleza. E aqui... Meus caros, aqui que vai começar a mágica, certo? Ahn... Eu vou fazer o quê aqui? Eu posso fazer uma de três, tá? Uma coluna de três aqui, normal, tá? Ou, de repente, eu posso fazer... O quê? Eu posso ver se eu faço... É... Aliás, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer diferente. Eu ia fazer dessa forma que eu tô fazendo aqui, mas eu vou fazer mais uma. Será que vai ficar legal? Opa! Que susto, cacete. Achei que fosse um Screamer. Caramba! Meu... Tô me assustando com um bloco de pedra no chão. Com um saquinho de coisa jogada no chão. É... É de fuder, né? Mas beleza. Vou colocar aqui essas flagstones aqui. Beleza. Acho que eu vou querer seguir aqui, ó. Beleza. Esse daqui vai ser, então, né? É... A estrutura, né? Que vai, basicamente, segurar aqui a... A parada, né? Beleza. Bom. Aqui, agora eu quero fazer um teste pra mim mesmo, tá? Deixa eu fazer um teste, porque eu não fiz esse teste em off. Não fiz nada, mas eu vou querer fazer com vocês aqui pra gente ver... É... A melhor... A melhor postura, né? A melhor posição aqui desse negócio. Se eu colocar assim... E... Deixa eu ver como é que tá isso que eu tô conseguindo enxergar... Ah... Aqui. Certo? Não. Ali é a parte de fora. Então é mais uma. Oh! Aqui. Isso. Isso. Beleza. Se eu colocar dessa forma assim... Certo? Eu consigo, de repente... Colocar... Algumas coisas aqui. Eu não sei dizer se eu consigo. Hum... Agora estou... Agora estou... Me perguntando se funciona do jeito que eu tô querendo colocar aqui. Mas não tem problema. É... 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 Deixa eu ver aqui. Eu não consigo fazer, né? Blade Traps. Não. Tá. O trader ele abriu agora. É... Deixa eu ver. Eu tô com bastante dinheiro, né? Tô com pontos de skill? Não. Beleza. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu passar no trader ali. Vamos ver se ele tem aí, de repente... A Blade Trap. Eu duvido que ele vai ter, né? Duvido que ele tenha Blade Trap. Mas beleza. Deixa eu passar por aqui. Caso da Grace, né? Que vocês falaram aí. O Fabio falou, né? Que tem bastante cimento. Beleza. Aqui já abriu, com certeza. Nice. Inclusive é dia 4, né? Deu restock no trader. Inclusive aqui também. Beleza. Eu vou catar... É... Esse. Sugar Buds, né? Jail Breaker. Vou catar os dois logo. Porque é muito bom isso. E o Eye Candy talvez eu pegue daqui a pouco. Beleza. Aqui também tem os nossos itens, né? Inclusive. Que eu vou levar daqui a pouquinho pra lá. Pra lá, né? Eu quero dizer, lá pra casa. Beleza. Aqui também tem os nossos itens, né? Vamos voltar aqui no trader. Thank God. Um fetezinho aqui a 200 metros, hein? Vou pegar aqui só de leve. Beleza. Ahn... AK-47. Olha só. Uma casinha aqui, hein? Max Durability 237. Hum... Talvez eu compre isso aqui, hein? Engine... É, na verdade, acho que eu vou comprar 360, cara. 360 aqui de boa. Ó, esse aqui eu posso pegar e esse aqui também. Modify. Coloca aqui. Ele dá mais vida... Tirar mais vida, né? E a Project Velocity é mais alta. É... Minha pá. Aqui eu vou colocar o modzinho da pá. Beleza. Esse cara muito provavelmente ele não tem, né? Opa! Opa! Uh! Ele tem? Que maluco! Hum... Caramba, que cagada! Podia jurar que não ia ter não. Mas beleza. Ótimo. Hehe. Ótimo. Só que aí eu vou ter o negócio da... Tipo da gasolina, né? Mas tudo bem. Engine tem aqui. Vou achar essas três Blade Traps aqui. Foi muito bom, hein? Realmente, não tenho nem o que dizer. Hunting Knife. Beleza. É, o cara não teve muita coisa boa. Mas ele também, ao mesmo tempo... Eu encontrei as coisas que eu queria realmente. Que eram, né? As Blade Traps, cara. Aí sim. Beleza. Daqui a pouco a gente vai começar a movimentar essas coisas. Vamos só terminar lá de fazer a... É... A base. Né? Inclusive isso vai... Exatamente eu vou... Vai dar o rumo da base e as Blade Traps aqui. Tá? Não testei, que nem eu disse. Não testei. Tô fazendo aqui agora com vocês. Ah, uma coisa. Pra vocês que estão assistindo o vídeo. É... O que vocês acham de fazer uns episódios diferentes também no 7 Days? O negócio... Tem um negócio que se chama... Alguns jogos que se chamam House Flipper, né? Que é tipo, você pegar essa casa aqui, por exemplo, do quebrado. E você transformar ela numa casa nova. Né? Colocando mobília, essas coisas. Tipo, episódios assim de 7 Days completamente aleatórios, né? Mudando casa, mudando as estruturas, renovando, sabe? O que vocês acham disso? Deixem nos comentários aí, beleza, galera? Ah, olha só. Funciona. Hum... Beleza. Não, legal. Ok. Ele... Esse é meio que um plano também. Tá? Não é que eu vou querer fazer... Não é que eu vou querer colocar ela exatamente aqui, tá? Não é que eu vou querer... Aqui talvez eu até queira colocar. Mas... Não sei. Beleza. É... Simple... On Face... Advanced... Beleza. Aqui a gente pode fazer de duas formas a parada, tá? É... Eu posso colocar daquele jeito ali que nem eu já mostrei. Eu vou colocar um pilar aqui só de estrutura mesmo, né? Estruturar. Esta bagaça. Eu tô com algumas pedrinhas aqui, algumas cobblestones, então eu já vou dar upgrade. E claro, né? Devo ter pego muita pedra porque eu cavei aqui também algumas coisinhas de leve. Eu vou pegar... Vou fazer... Uxi, só... Só isso que eu tenho de cobblestone. Vou dar upgrade aqui, né? Vou dar upgrade aqui, né? Porque ela fica com um pouco mais de integridade estrutural. Beleza. Ah... E aqui eu acho que eu vou querer fazer o quê? Acho que eu vou deixar assim mesmo. Não vou colocar muito a blade trap. Eu coloco... Ah... Looking forward, né? Looking forward... Ah... Mas se eu for fazer looking forward, eu posso colocar aqui, certo? Eu posso colocar aqui. Inclusive... Hum... 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 Beleza. Ah... Já sei. Hum... Hum... Se eu fizer do jeito que eu tô pensando... Aqui... Que vai ser um pouco mais problemático. CopyRotation e CopyShape. Eu vou fazer o seguinte. CopyRotation. Eu vou colocar assim, ó. Certo? É... Eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer uma parada aqui mesmo. Beleza. Não. Ótimo. É isso mesmo. Será assim. E aqui do lado... Eu posso colocar... Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Flagstone Blocks. Só que esses blocos, tá? Observação. Eles vão ficar aqui, ó. Beleza? Eles vão ficar aqui. Aí, aqui, o que eu posso fazer? Tá? CopyRotation. CopyShape. Boom. CopyShape... Rotation, né? Boom. Coloca aqui. E aqui em cima... Eu vou colocar... Isso... Daqui. Ah, um tubizão lá. Vou colocar isso aqui. Coloca aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo. Talvez eu vá precisar colocar aqui um pouco mais de... Desses blocos aqui, assim, ó. Mais ou menos assim, né? Não sei. Mas é melhor a gente colocar só pra reforçar aqui, né? Literalmente, né? Reforçar. Beleza. O zumbizão tá vindo pra cá, hein? Isso aqui era uma Wandering Horde? Alguma coisa? Não? Não é nada. Era realmente um zumbi aleatório aí que tá andando. Engraçado, ele tá vindo pra cima de mim aqui, né? Mas beleza. 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 Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu acho que se eu colocar isso daqui aqui... Eu acho que dá certo. Deixa eu fazer uma parada aqui que vocês vão entender. Essa parada aqui vai ficar muito louca. Eu vou fazer de Iron mesmo. Nice. Termina aí. Termina aí. Boa. Eu vou colocar... É... A faquinha eu vou colocar aqui porque eu não vou precisar mais dela, eu acho. Vou pegar isso aqui. Ahn... O que é que eu vou fazer? Na real. Ah, eu tô sem pedra, né? Deixa eu pegar umas pedrinhas aqui. Eu vou querer fazer a... Como é que chama o negócio? Uh... Esqueci. Dios mio. Madre mia. Pizzeria. Eu vou pegar algumas aqui. Deixa eu ver como é que chama. Deixa eu comer isso aqui, inclusive. Beber isso aqui. Beber uma só, tá bom. Ahn... Eu vou pegar... Dá pra colocar um mod aqui, né? Dá. Beleza. Engraçado, né? Entre aspas, né? Ele já me... Você compra a arma level 1, ela já vem com munição, né? Eu quero te dar a muniçãozinha de brinde. Beleza. O que eu quero fazer aqui é aquelas... Caceta. Cadê a pedra, velho? Desgraça, tá aqui. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Land Killing Block. Inclusive, a pedra tem um monte, né? O que eu tava pensando aqui que eu tinha que pegar era... Era o... Era o... Como é que chama? Ai, meu Deus. O Clay Soil. Aí. Clay Soil. Beleza. Deixa esse negócio acabar. Mais 4 segundinhos, filho. Mais 3, 2, 1... E... Beleza. Eu vou colocar esse negócio. Não sei, galera. Sinceramente, onde eu vou colocar ele? Eu vou colocar isso aqui. Qualquer coisa eu posso tirar e fazer outro, né? De boa. Deixa eu colocar ele aqui, então. É, não. É, não. É verdade, é verdade. Qualquer coisa depois eu tiro. De boa. Vou botar aqui mesmo. Vou colocar aqui pra ver os limites. Pra ela não dar 7 a 1 em mim mesmo, né? Liguei a luz ali e o zumbi não viu. Beleza. Aqui tá dentro, né? Aqui toda essa área aqui tá dentro. Ó, pegamos bem no limite da casa, hein? Ah, seta. Coloquei aqui na sorte. Maravilha. Beleza. Aqui vai ser o seguinte. Vou colocar uma dessa. Ainda bem que não caiu. Ótimo. Fico feliz. É... Ok. Aqui eu vou colocar esse negócio aqui, ó. Cadê o puxador dela? Não estou enxergando. Será que se eu fizer assim... Aí, boa. É isso que eu queria. Ok. 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 Só que não era aqui que eu queria colocar, né? Deixa eu ver. Era aqui que eu queria colocar? E... Na real... Não. Na real não era aqui que eu queria colocar. Dá pra puxar isso aqui? Não? Ok. Deixa eu fazer aqui então... Como é que chama esse negócio? Hatch. Vou fazer uma wooden aqui. Devia ter feito a wooden primeiro, né? Mas beleza. Vou colocar aqui, ó. É... Isso. Pra cá. Ah, agora sim. Beleza. Era isso aqui mesmo. E a gente tira essa daqui aos poucos depois, né? Beleza. Transformar essa aqui em uma de ironzinha agora. Agora ele vai falar que vai precisando da iron hatch. Vou fazer uma aqui. Podia ter feito direto logo, né? Mas beleza. Bem estranho ali, né? Beleza. Olha o zombizão aqui. Fazendo barulhão dele. Tomou na orelha. Nossa. Tomou logo um crítico ali. Tomou logo um crítico que já detonou já. Pontos. Não. Ok. Beleza. Essa construção aqui, tá? Ela vai ser exata... Muito boa. Um pouco mais pra frente. Vocês vão entender o que eu vou fazer aqui. Beleza. Cara, um hit aqui de... Mais um hitzinho já. Aí vai, vai. Aí. Fez o negocinho. Fez. Beleza. Vou dar upgrade aqui. Boa. Aí. E aqui é... Mais um pouco de scrap iron. Excelente. Aí. Agora é uma... É... Esqueci como é que chama esse negócio aí. Mas beleza. Ok. Ah... Show. Agora aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Vamos lá. A gente vem aqui. Aqui. Beleza. A gente vai dando uma puxada aqui. E... Um. Vou puxar por baixo que é mais fácil. Dois. Três. Quatro. Cinco. Por via das dúvidas. Seis. E vou puxar aqui embaixo. Mais um pilarzinho. Eu vou até colocar mais um aqui ó. Quantas pedrinhas que eu tenho? Eu tenho oitenta e cinco. Vai faltar mais cinco pra dar... Ah. Mas eu já consigo fazer. Porque eu tenho esses dois. Esses vinte e dois aqui. É. E vai dar bonitinho ali. Pra eu conseguir dar um upgrade nessas... Nessas... Nessas pedras aqui. Pra virar cobblestone né. E não flagstone. Que é o que tá no momento. Beleza. Quarentinha ali. E... Beleza. Vai ficar com quarenta e sete. Aí boa. Quarenta e sete. Boa. Aqui a gente vai colocar o que? Aqui eu vou colocar exatamente aqueles mesmos blocos laterais aqui. Aperte e segura. Advanced. Ahn. Vou colocar a lateral... Oh. Acho que aqui tá bom hein. Não. Só que vou colocar o contrário. Ahn. Isso. Exato. Vou colocar assim. E aqui eu vou colocar pra esse lado. Ok. Aqui em cima. Ahn. Hum. Eu vou colocar esses plates aqui ó. No chão ó. Pior que não tem um negócio né. Ahn. Aqui é um face. Beleza. Aqui vai ser tipo um caminhozinho né. Pra eles entrarem. Precisa. Ahn. Aqui não. Mas vai ficar bonitinho. A gente nunca caprichou tanto assim. Entre aspas né. Numa base. Beleza. É aí. Boa. E engraçado que também não tem outros tipos de plate né. Ou tem. Isso aqui é pirâmide né. Beleza. Tem esse daqui. Que é um flagstone wedge tip. Que é uma pontinha só pra cima. Mas beleza. Beleza. Ok. Aqui tá ótimo. Ahn. Bom. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Acho que eu vou fazer mais um aqui ó. Acho que eu vou fazer mais um aqui. Aí aqui. Eu vou fazer o que? Pera aí. Faz mais um aqui. Faz mais um aqui. Ou faz ali. Acho que eu vou puxar. Acho que eu vou querer fazer eles aqui ó. É. Acho que aqui tá ótimo. Na verdade. Na verdade aqui já super passou né. Real. 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 Aqui já super passou. Eu vou querer fazer um pouco mais pra trás ali mesmo. No meio. aqui ó. Vou querer fazer mais ou menos aqui ó. Aqui ó. Aqui. Vai ter um aqui. Certo? Vou fazer mais um aqui ó. Aqui tá bom. Aqui. Está. Bueno. Mesma coisa. Vou colocar um aqui. Show. E aqui a mesma história. É. Hatch. Ainda tenho. Beleza. Deixa eu fazer só uma dessa aqui né. Porque. Tá. Então eu tenho que colocar ele. E é um pra trás. Onde eu coloquei. Então eu coloquei ele aqui. Então eu coloco pra cá. Beleza. Vou fazer o Iron logo. Que aí agora eu já sei né. É um pra frente ali só. Ele já era. Beleza. Só preciso saber onde que ele levanta né. Mas eu acho que deve ser aqui mesmo. Aí. Beleza. Ah. Agora que eu entendi. Ó. Tem uma beiradinha aqui ó. Tem essa. É difícil de enxergar né. Mas tem tipo uma. Um puxadorzinho aqui ó. Tá vendo ó. Tem esse negocinho aqui. Essa partezinha aqui ó. Da frente. Opa. Deixa eu dar o upgrade aqui também. E é quase o nosso Iron inteiro aqui já. Que já tá indo pros espaços com cuia já. Mas beleza. Aí isso aqui vai ficar aqui. Beleza. E. Eu vou fazer mais um desses. Que vai ser o último. Que já vai ser. Aí sim vai ser a nossa base. Tá. Então eu dei quantos. Dei quantos espaços. Então. Ele tem um bloco né. Vou contar aqui que de lado que é melhor. Ou seja. Eu tenho um. Dois. Três. Quatro. Cinco. É no seis. Então é. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. É no seis. Então é mais um aqui ó. Vou colocar mais um pilar aqui. Certo. E aí que vai ser o último. A última. Defesazinha. Né. Beleza. Aqui que vai ser o último. Vai ser a última defesazinha. Beleza. E aqui sim que vai ser né. Será né. A nossa. Entrada. Da base. Beleza. A entradinha da base vai ser aqui então. Vou colocar esse negócio aqui. Vou colocar mais uma. Iron hatch. É. Um pra frente né. Então vai ser aqui. Beleza. Eu acho bem difícil os zumbis conseguirem passar daqui. Mas tudo bem. Tudo bem. Beleza. E aqui a hatch ela vai vir pra cá. Aqui é o lugar né. Deixa eu ver. Aqui é o lugar. Bem pra cima. Bem pra baixo. Aqui. Boa. Show. É. Ok. Pra isso também não dá merda. Claro. Eu preciso dar upgrade aqui. Beleza. E do upgrade aqui. E aqui também. Show. Aqui. Esses lados aqui. Na verdade eles vão. Esses lá aqui. Vão importar também né. Porque se os zumbis quebrarem a parede. Eu vou levar 7 a 1. Como eu não peguei muita terra. Eu só tirei a grama de cima. Por isso que eu tô sem. Eu tô né. Nesse strugglezinho aí né. Nesse probleminha aí. De. De espaço. Mas beleza. Bom. Aqui eu vou começar a fazer a base em si. Tá. É. Então a gente vai começar a dar uma puxadinha a mais aqui. O que é melhor fazer por baixo. Eu não vou querer fazer ela muito extensa. Porque se não. Eu não sei. Eu acho que vai ficar bem complicado de mexer. Coloquei essa pedra de trouxa aqui. Mas beleza. Vou deixar aí. Ok. Eu vou querer fazer tipo um quadradão aqui só. Olha. Eu acho que assim ó. Assim já vai tá bom. Pelo menos de início. Acho que já vai tá tranquilão. Essa parte aqui. Sem muito. Né. É. Sem muita frescura. Vou colocar duas. Já caguei o negócio ali. Vou colocar dois pilares então. Certo. Até porque de repente. É. Se precisar aí né. Mas beleza. Aqui temos um. Dois. Três. Quatro né. Então dá pra puxar mais um aqui. Talvez. Beleza. Aqui por precaução. Vou colocar logo. Alguns pilares. Certo. Beleza. E ali em cima. Já. É. Eu já vou começar. É. A fazer. A base. Ou seja. Vou começar a pegar aqui. Os. Nossos. Nossos. Itenzinhos. Aqui. Certo. E vou dar um. Transfer. Ali pra base. Já. Que. Né. É o. To be. A nossa base. Será. A nossa base. Deixa eu largar. Bicicletovers. Ali. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Ah. Tem um monte de. Clay Soil. Eu vou. Eu vou fazer tudo isso aqui de Clay Soil. Nice. É. Deixa eu guardar algumas coisas na bike. Ixi. Ok. Ah. Eu tenho. Ahn. Peraí. 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 Aqui. É isso aqui que eu tô procurando. Wooden storage. Aí. Furniture. Vou colocar. Fazer quatro dessa vez. Aí. Deixa eu colocar assim. Só inicialmente. Né. Porque já vai tirar. Tirar da minha frente aqui. Aqui. Oxe. Que susto. Já tira da minha frente aqui né. É. Eu tenho que ficar. Transportando esses itens. Ah. Que eu não vou conseguir colocar. Porque tem um negócio lá né. Caramba. Bom. Tem problema. Posso quebrar isso aqui. Tá de boa. Aí. Ah. Só que. É. Será que eu vou ter que pegar a forja também né. Dime. Tem muito iron ali. Ok. Beleza. Eu vou fazer um esqueminha aqui depois tá. Não se preocupe. Eu vou tirar essa forja daqui. Tem problema não. Tem problema. Não. Não era o botão que eu queria pegar. Apertar no caso né. Mas beleza. Apertei. Beleza. Bom galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer só algumas caixas. Aliás. Pera aí. Deixa eu colocar as caixinhas. E aí o resto eu faço transfer em off. Tá. E o resto eu faço transfer em off. Mandar meu moleque. O cara tá tremendo aqui de nervoso. Mervouser. Cara. Tchau flecha. Pronto. Agora tá com 16 slots. É. Eu tô com essas outras 16 flechas de iron aqui né. Então tranquilo. Beleza. Aqui. Serão as paredes né. Serão né. As paredes. Então eu vou colocar o que. Bem início. Bem início mesmo. Aqui. Eu vou colocar essas caixas. Elas mais ou menos. É. Eu vou colocá-las aqui ó. Inclusive. Eu caguei ali. Mas eu vou colocar essa rideable. É. Eu vou colocar uma rideable e as outras não. Aqui vai ser a caixa do trader. Aqui vai ser a caixa de munição. Munição e armas né. Beleza. Aqui será a caixa de comida. É. Né. Comidinha. E médicos né. Item médico. Fazer um campfire aqui. Cancela. Faz o resto. O campfire tá aqui. Pode deixar esse campfire aqui em cima né. Aqui vai ser. Amel. Aqui será. Health. E. Food. E aqui será. BS. De handle bullshit né. Ou seja. Aqui vai o resto das paradas todas. Ah. 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 Deixa eu colocar isso aqui. Aqui aqui. Aqui bonitinho. Andal bullshit. Eu vou colocar. Aliás. Isso aqui vai pra lá. Andal bullshit. Vai isso. Esse. Esse. Ah. Isso aqui também. Plant fibers. Isso aqui. Vai pra lá. Essas coisas aqui. Isso aqui vem aqui. Passa pra lá. Vai esses dois pra cá. E junto com esse aqui também. Ah. Sugar butt. Vou deixar aqui. Agora não preciso. Ah. Pode ser que eu expanda um pouco mais. Isso daqui. Mas. Eu não sei se eu vou precisar. Eu vou deixar assim. Vou deixar assim por enquanto. Mas beleza. É. Ok. Tem um zumbi que perneta ali. Será que vão acertar? Apesar que eu duvido que a gente vai acertar aqui. Se fosse com o arquinho melhor lá. Ah. Se fosse com o arquinho ou outro arco lá. Eu conseguiria com certeza acertar. Mas beleza. Bom galera. Eu vou fazer o seguinte. Vou deixar esse episódio por aqui. Vou transferir todos os itens de lá pra cá. Tá bom. Em off. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar um like. Comentar. Compartilhar. Escrever no canal. Caso não for inscrito. E a base. Ela mais ou menos. Será desse jeito. Aqui. Tá. Deixo até. Ó. Vai ser a thumb do vídeo aí. Ó. Bem. Boa. É isso aí galera. Falou. Valeu. Então até o próximo vídeo. Deixo o vídeo com vocês aqui. Com o salsicha aqui ó. E é isso galera. Fui.